Rádio Bandeirantes Diago Ribeiro 11, a camisa dele Ele conhece o caminho do gol Levanta, levanta, levanta Torcedor Santista levanta Comemora, faz a festa que ela é toda sua Na linda jogada do Cicinho Foi pra linha de fundo, pra lá, pra cá, escapou Cruzou, o zagueirão O zagueirão, o Braga tentou tirar Mas tirou mal Olha o contra-ataque do Peixe, pintou mais um Ficou nos pés dele, vem carregando Olha o Gabriel, correu, bateu por dentro É gol Tá lá Gol Gol Do Santos Marquinhos, Gabriel 31, a camisa dele Ele conhece o caminho do gol Levanta, levanta, levanta Torcedor Santista levanta Comemora, faz a festa que ela é toda sua Na jogada do Zeca Depois da bobeira, da pichotada do zagueirão Ele tocou a bola para Gabriel Gabriel veio carregando Não foi faminha Poderia ter feito o gol Deu um tapa na bola pra Marquinhos Gabriel, o tiro saiu pro gol Gol Tá lá É gol, é gol, é gol, é gol, é gol Gol Do Marília Bruno Farias Desa a camisa dele, ele conhece o caminho do gol Ele pegou da intermediária pela meia-direita Deu um tapa pro setor Lá vem o Santos descendo A bola sobrou agora com o Gabriel Do jeito que ele gosta Entrou por dentro com o Thiago Ribeiro Pintou o gol pra Matelo O jogo bateu pro gol Tá lá É gol É gol, é gol, é gol, é gol, é gol 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 Do Santos Tiago Ribeiro 11 A camisa dele, ele conhece o caminho do gol Levanta, levanta, levanta Torcedor Santista levanta Comemora, faz a festa Que é a altura sua Numa jogada bonita do Gabriel Do jeito que ele gosta Pegou a bola Veio cortando na diagonal Veio puxando pelo meio Apareceu na medida Entrando por ali O Thiago Ribeiro Ele tocou na hora certa O Thiago Ribeiro saiu Olha com o Gabriel De primeiro um bolão Pintou mais um Olha o Gabriel Cotocou, bateu É gol Tá lá É gol, é gol, é gol, é gol Gol Do Santos Gabriel Gabriel Com a 10 Que já foi de Pelé Ele recebeu E na saída do goleiro Rodrigo Deu um toquinho na bola E faz um bonito gol No lançamento Do Lucas Lima Que entrou Neste segundo tempo Pra dar um toque de classe No meio O campo do peixe Ele tocou com maestria Um totózinho de perna esquerda Nas costas do zagueiro Ele dominou E tirou do goleiro Mandando pro fundo Da rede No Maqui Em cima da marca de 37 Jogados 30